Música Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Faça Você Mesma E eu vi no canal da Eula Paula, que é uma linda, vou deixar o canal dela aqui embaixo Ela fazendo uma bandeja daquelas super lindinhas, que é super na moda, sabe? Com uma pérolazinha assim por volta Eu achei lindo, achei incrível a ideia, porque é super fácil de fazer, fica muito lindo E como ela até citou no vídeo, sabe? Que essas bandejas geralmente pra vender são super caras Então eu achei a ideia incrível e vim aqui também reproduzir pra vocês, pras minhas leitoras Eu espero muitíssimo que vocês gostem A minha ideia de fazer essa bandeja é tanto pra decoração, que eu até já deixei em cima da minha penteadeira Que eu achei que ficou incrível, mas também, gente, pra foto, pra foto assim de produto e tal Eu acho que fica muito incrível Esse espelho que eu vou usar, vou mostrar aí pra vocês Eu já usava uma base assim pra foto Mas eu sempre tinha que esconder a bordinha, sabe? Que era feia, que não tinha nada E agora ficou lindo, ficou incrível, sério, eu simplesmente amei Então chega de falar e vamos lá conferir como que eu fiz essa bandeja maravilhosa de pérolas Então, gente, pra isso vocês vão precisar de quê? De um espelho Esse daqui, daquele móvelzinho branco que eu tenho aqui em cima da penteadeira, sabe? Só que ele saiu, tipo assim, saiu sozinho E eu também não usava ele, então eu decidi não colocar ele de volta e usar esse espelho pra foto Sabe? De colocar o produto aqui em cima e tirar foto, acho que fica bem legal Mas ele tá muito sem graça, tá vendo? Eu sempre tinha que tapar essa parte aqui com flor, com alguma coisa assim Pra não aparecer essa parte feia Então você pode usar algum espelho que você já tem em casa Ou então fazer o que a Eula deu a ideia no vídeo Você compra um espelho com moldurinha mesmo, assim, qualquer espelhinho Mais vagabundo, mais baratinho mesmo Porque você tira aqui aquela parte da moldura E fica só o espelho, entendeu? E também tem alguns lugares que vêm só o espelhinho, enfim E também, gente, esse negócio aqui, ó Que é meia pérola para decoração Elas são essas meia pérola, né? Como o próprio nome já diz, né? Que é só metade da pérola Que a outra metade é autocolante, sabe? Então é só você colar E não tem só pérola, tá, gente? Tem também algumas que são tipo pérola, assim, só que de outra cor Ou então uma bolinha de alguma cor, assim, diferente Então você usa a criatividade Se não quiser essa pérola, assim, tradicional Você pode usar alguma outra, tá? Fique à vontade Então, ó, vamos lá começar E o que eu vou fazendo é Destacando Elas saem assim, ó Tá vendo? Então é só destacar E ir colando aqui Como eu falei, ela já é autoadesiva, tá? Então ela já tem um adesivozinho ali Essa primeira eu tento colar Até um pouquinho aqui pra fora Dessa moldura aqui do espelho Pra sair, sabe? Pra tirar esse negócio aqui Feito isso Você pode deixar só assim Com um negocinho Mas eu vou colocar com duas Então é só vir aqui, ó E colocar mais uma carreirinha E agora você pode deixar ela só assim Já fica super enfeitando Fica super legal Ou então colocar um pezinho embaixo Pra ficar um pouco altinho, sabe? Eu tinha pensado em colocar Que é um pezinho mesmo assim De silicone Só que eu só tenho dois Então eu vou colocar um de cada lado Pra ver como que vai ficar Virei aqui ele Vou colocar um aqui E o outro aqui, ó Na outra ponta E nas pontinhas Eu vou pegar, ó O próprio Pérola E vou colocar aqui Pra dar uma ajuda no apoio Quem quiser pode colocar só as pérolazinhas, tá? Pra ficar mais altinho Mas eu achei que só a pérola não ia ficar tão alto Então quem quiser pode comprar esse negocinho aqui E botar um de cada lado É o mais óbvio, tá? Mas como eu não tinha os dois aqui Eu fiquei um pouquinho de preguiça de comprar isso Então eu botei só isso de assim mesmo E fiz essa gambiarrazinha Pra ficar legal E aí, gostaram? Viram como é fácil? Pode ser, gente Um espelho de qualquer tamanho Pode ser quadrado Pode ser retangular como esse Pode ser até o redondo, sabe? E é só ir colando as pérolas O mesmo jeitinho que eu fiz Eu acho incrível Fica lindo Eu espero que vocês gostem E possam reproduzir na casa de vocês Mas aí, se você gostaram do vídeo Não esqueça daquele cliquezinho No gostei Compartilha com as amigas Se inscreva no canal Se você não for inscrito E me acompanhe nas redes sociais Tá bom? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Beijo Tchau